Essa é a categoria mais importante da nossa noite. É a categoria Superstar, a categoria Movistar. E os indicados são... Pônei, Ed, Vanessa. Lembrando que essa categoria é a mais importante, porque o que a gente está fazendo aqui não é internet, é televisão. Exatamente. Só que, em quesito televisão, essa pessoa que ganhou, ela saiu bem em todas as cenas, ela contracenou bem, ela tinha falas impecáveis, ela tinha tempo de câmera, ela surpreendeu porque parece que essa pessoa faz televisão desde que nasceu. E essa pessoa, eu quero uma salva de palmas muito grande, porque, além de tudo isso, ela representa milhares e milhares de mulheres que gostariam e que se vê nessa mulher. Então, é com muita honra e muitas palmas. na categoria Superstar, quem ganhou foi Andréia. Vem pra cá, Andréia. Vem pra cá, Andréia. Olha aqui o improviso que eu fiz. Duvido que Carlinhos aguente esse hospício. Eita, Andréia. Me emocionei agora. Então, está aqui o seu troféu. Obrigado por tanta dedicação e obrigado por estar reinventando a televisão junto com a gente. e você mais que ninguém sabe que não existe chão, nem altura, nem teto, nem nada. Existem pessoas que fazem tudo acontecer. E você, com certeza, está no topo disso tudo. Obrigada, Andréia. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigada. Pode falar. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, a esse homem, que tem um talento, tenho, mas é graças a ele que eu pude estar aqui, que hoje eu estou aqui. Então, muito obrigada do fundo do coração a toda a equipe que aqui compareceu. Muito obrigada do fundo do coração mesmo. Isso aqui é uma honra pra mim. É uma honra. E tudo que eu faço é com muita, muita dedicação. Muito obrigada. E pra você aí de casa, muito obrigado por ter feito parte dessa loucura, dessa convivência, dessa bagunça que é a vida. Tenho certeza que na sua casa não é diferente, mas enquanto tiver amor, tudo dá certo. Lembre-se que a vida da gente é uma novela. Todo mundo pode ser artista. Ah, só mais uma coisa. A gente espera muito em breve voltar aí e ficar coladinho com você, tá? E, ah, só teve uma vez que o Ed falou em todos esses episódios. Essa vai ser a segunda. Até a próxima. Beijo. Obrigado, galera. Arrasou. 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 Tchau, tchau.